Fala pessoal, aqui é o Lucas! Oi, mamãe Tinha e faletinha! E sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas, galera! E hoje é dia de mais um joguinho sensacional de celular pra vocês aqui, tá direto da aba dos Indies da Play Store. Play Store tá lá com uma bona legal, uma bona muito diferentosa chamada Indie Games. E nós achamos esse aqui da Azura Games, chamado Cat Night Story, a história de um gatinho cavaleiro. Tem gatinho, mamãe já... Ah, gatinho! É um gatinho gordo! É um gatinho gordo! Não, gatinho gordo! Gatinho, gatinho gordo, que é a cavaleirinha, essa carinha, né? Não tem como não baixar, a gente baixou e testou o cara, o jogo é fantástico, muito da hora. Vamos lá, vamos começar essa belezura. Galera, só lembrando, é claro, gostou, joga aquele like Marmotas fantástico aí embaixo pra gente, hein? Já deixa aquele seu joinha! Vamos lá, começaram no level 1, como vocês podem ver, o bagulho é uma Elite 7, é muito uma Elite 7! São serras pro gatinho, não! Serras pro gatinho, então vamos começar. História bonitinha, temos a princesa. Olha a princesa gatinha! A princesa gatinha que tá ali preocupada com alguma coisa. Daí, a princesa gatinha tá brava e o pai dela tá falando que tem uns monstros no reino ali. Uma coisa ele manda o gatinho gatinho e fica tudo... Tap to jump and hold to jump, jump, jump! Então vamos lá, seus hold ar e ele dá um jump, jump, jump! Então vamos lá, negócio, negócio não é fácil, tá? Não é fácil, eu devo confessar que no meu teste eu cheguei mais ou menos até aqui. Até aqui, até aqui nos meus testes. Esse é o jogo. Então vamos lá, vamos lá. Aqui, pula, 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 pula. Legal, bonitamente. O negócio não é difícil, mas não é fácil. Ai, eu sou fantasma! Boa, jump, 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 boa! Pula, 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 pula. Lindo, pula, pula. Linda, e aqui a gente chega no checkpoints. Fazem a vida ser mais fácil. Beleza, isso aqui é um checkpoint. É muito bom nesses jogos que tem... Acho que eu morri. Vai, agora eu passo, tô sentindo. Tô sentindo, tô sentindo. Tô sentindo aquela força cavalheirica. Não, tô sentindo a minha força de gatinho. A força do gatinho. Meu Deus, força de gatinho, força de gatinho! Ao infinito e além, cara. Keep calm and wait loading e ano é que voa. Vamos lá, level 2 então. Ruby James, dá um extra jump pra você, tá? Jump. Vamos ver como isso aqui funciona, um extra jump. Jump, jump, jump. Ela dá um extra que você não precisa pular. Você passa nela e ela conta como se fosse um jump pra você. Meu, peraí. Peraí, 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 peraí. O que você me fez, Lopes? Peraí, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei quem sou, não sei quem sou. Meu Deus, peraí. Peraí, 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 peraí. O que tá acontecendo aqui? Peraí, peraí. Ai, eu tô nervosa. Meu Deus, a serra passou por ele. Meu Deus, meu Deus. Pera, aproveita que pausou. Pera, o que é que eu fiz? Não peça pra eu repetir isso. O que é que eu fiz, velho? Amethyst James will flip the gravity. Vão virar a gravidade? Mas como assim? Já tava com o Newton aqui, velho? Ah, velho, ah, velho. Já não tava rápido suficiente. Peraí, pera, pera, pera. Meu amor, você morreu no pé. Nossa. Meu amor, eu tava ali a portinha. Vim embora. Pera, pera. Aqui eu faço isso. Aqui eu tenho que soltar porque ele vai virar. Beleza, pulei. Pulei, pulei, pulei. Nossa, é muito rápido. Pulei, pulei. Meu Deus. Meu Deus. É nóis que voa. Gatinho, você tá me dando sorte, meu amor. Um beijo, gatinho. Tem boys? Tem boys no bagulho. Tem boys no bagulho. Tem boys? Que isso, velho? Tem mais um gatinho. O gatinho tá nervoso. E morreu. Matou o gatinho. Tá, gatinho. Tá, pulei. Pulei, beleza. Nossa, aqui é uma vespa que caga a vespa? Pulei. É mais ou menos isso. Pulei. Tá, e aí? Meu Deus, cara, isso é uma licença demais. Momô, você tem? Tá, pulei. Beleza, porque ali ele fica parado agora. O negócio dos boss funciona diferente. Ele não fica andandinho toda hora. Ah. Pulei. Tá pulando, Momô. Olha os esquemas. Ai, meu Deus do céu. Ah. Nas tivelas tem que pular, Momô. Ah. Olha. Você tem que espetar a bundinha dela. Aqui, acertei. Espeta e pula de novo. Espeta e pula de novo. Espeta. Aqui, pulei. Espeta. Aê, molecão. Isso aí, Momô, espeta. Boa, vai, vai, vai. Pulei, pulei. Dá uma espetadinha. Aê, molecão. Espetadinha, espetadinha. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Deu, 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 deu. Vamos, você vai conseguir. Vai, vai, vai. Vai, vai, espeta de novo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá tranquilo. Vai passar, Léo. O gatinho. Gatinho. Pega as moedas, gatinho. A carinha dele feliz, ele mostra o gatinho. Do you love me? Do you love me? A carinha do gatinho. O carinha do chiroco, gatinho. Nossa, tá... Do you love me? Nossa, tá chorinho aqui, porque é tão fofo. Ai, demais. Ô, gatinho, vamos nessa então, meu filho. Vamos nessa. Vamos que é nóis. Ai, amor. Isso aí, você tem que dar aquela puladinha. Tem que só cair, eu acho. Não posso nem dar uma puladinha. Não. Vamos ver, vamos testar. Aqui eu venho, aqui eu venho. Entendi. Pulo, vem. Aqui eu dou double jump, aqui eu não faço nada. Aqui eu pulo, pulo, pulo. Pulo, pulo. Pulo, pulo. Meu Deus, meu Deus. Checkpoint. Não, não. Deus do céu, amor. Não, não, peraí. Peraí que eu não tô acabando o negócio. Vai. Meu Deus do céu, vai. Vai. Pera. Vai, 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 vai que você consegue. Tenho certeza. Agora é sua vez, mamã. Só vez de brilhar. Brilha, mamã, brilha. Não brilhou. Pula, pula, pula. Pula. Aqui eu pulo, pulo. Pulo, não pulo. Passou. Passei. Passei, checkpoint. Passou. Ixi, tem. Mas eu morri. Mas cheguei no checkpoint. Cheguei no checkpoint. Vai, vai. Não, peraí. Nossa, mamã, você foi direto. É muito raro, eu não posso pular ali. Eu não posso pular ali, ó. Eu tenho que vir. Aqui eu tenho que cair, eu tenho que vir. Não, você tem que pular aí, mamã. Aqui eu tenho que pular. Meu Deus, não, gatinho, não. Só não. Pula uma vez. É difícil, gatinho é gordo, ele não vai. Tem mais quatro tentativa. Ele dá a opção de assistir mais propagandas. Nossa, amo propagandas. Mamã, eu acho que eu estou pegando o jeito. Você acha? Fantástico. Gatinho, gatinho. 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 Ai, vai ter que passar tudo de novo. Mas eu acho que eu estou pegando o jeito. Mas agora mamã pegou. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Mas vamos lá Você vai conseguir, meu amor, tô sentindo agora Agora é só a hora de brilhar, brilhou Brilhou, peraí Ele fez errado, mas passou Vai, meu amor, só a hora de brilhar Tá brilhando, tá brilhando, tá brilhando Ai, gatinho Eu não achei que foi de não Agora você vai brilhar, você vai brilhar, você... Brilhou Meu Deus, meu Deus Tem mais inimiga aqui, mas Lucas brilhou Não importa, deixa de morrer Que que é isso? Não importa, tô em outro checkpoint, não importa Nossa, o pimentão te arrastou pra fora, Momo Não, calma Acabou? Propaganda, propaganda A cada parte que a gente vai passando, a gente vai pegando o jeito, entendeu, galera? Tem que passar umas B, morrer umas 10 Nossa, Momo, você deu uma erradinha aí Não é fácil, não é fácil Eu imagino que seria fácil, eu não consigo Mas é Não foi bem também, não era assim que se fazia, gatinho Aqui eu já saquei Aqui é praticamente tudo double jump Se der double jump, ele passa Chegou aqui, você tem que meio que segurar Olha, mas ele não cai nessa plataforma, ele passa reto por ela Não, voltei do começo, eu não consegui, gatinho Gente, acabou a propaganda, tinha uma propaganda pra assistir Eu falhei com você, gatinho Eu falhei com você, gatinho Você falhou com o gatinho, Momo Aquela parte é muito hard, cara, é muito hard Galera, mas se vocês gostaram, deixa aquele like marmota maravilhoso de vocês aí embaixo, tá? A gente fica muito silizão Olha o pessoal Olha o pessoal Tchau, gente Tchau, galera, até o próximo vídeo Tchau, tchau